Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E eu estou trazendo agora para vocês a segunda parte aí do vídeo do FNAF, lá do canal do Recession, a história mais pesada de Five Nights at Fridays, beleza? Estarei vendo com vocês naquele mês que é muito sempre para vocês verem minhas reações e bora tomar um susto juntos. Quero agradecer a todos os apoiadores do canal, se você quiser fazer parte aí, é só você clicar no Seja Membro e ver lá as regras para você fazer parte aí e ajudar o canal do Negão, beleza? Rita já sabe o que é uma espada do Negão. É, quer a espada do Negão, rapaz? Cadê? 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 Ah tá, tá aqui. Então, a espada do Negão está aqui para você, já dá vontade de continuar sentadinho e vendo as visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Então, sem mais demora, sem enrolação, vou lá para o que interessa, porque o vídeo é longo, então vamos para a vinheta logo, bora! Alexandre e Maria da... Alvinex de boas! Sim, exatamente! Vamos ver! Segunda parte do resumo desse livro maravilhoso que vocês pedem incessantemente, às vezes de uma maneira até meio chata, mas enfim, tá aqui, segunda parte do resumo do Five Nights at Freddy's, Into the Pit, o último livro lançado de Five Nights at Freddy's e eu quero dizer para vocês que esse vídeo aqui, cara, esse segundo conto, essa segunda história é bem pesada, bastante pesada. Vocês vão ver que vai chegando perto do final, vocês vão começar a sentir um negócio, até um negócio na garganta, assim, sabe? Preparem os seus estômagos, porque hoje o negócio é pesado, eu não tô nem brincando. Assistam até o final esse vídeo, porque essa história é realmente perturbadora. Eu não sei por onde começar. Bom, vamos começar, então, pelo título, né? O título da história é Ser Linda, tá? Ser Linda, ser linda maravilhosa, é, ser linda. Esse é o título da história e ela conta a história de uma menina chamada Sarah, tá? Sarah, Sarah. Sarah, Sarah. E a Sarah, ela tá... Sarah, vamos falar Sarah, porque é americana, né? Ela tá lá pelo ensino médio, mais ou menos, não especifica a idade dela, mas ela tá lá, mais ou menos, no ensino médio e ela frequenta uma escola, obviamente, e ela vive, basicamente, a mesma vida daquelas meninas de filme, sabe? Aquelas meninas de filme que estão recebendo uma grande enxurrada de pensamentos ruins acerca do seu corpo. Ela é um pouquinho gordinha, o nariz dela é um nariz de batata, o cabelo dela não é muito bonito, ela não é uma menina muito bonita para os padrões de beleza, né, da sociedade que ela vive. E aí ela olha aquelas outras meninas que são muito lindas e ela começa a se sentir mal. A Sarah é uma menina que ela tem bastante, bastante insegurança e bastante pensamentos ruins acerca dela e do seu corpo. Ela olha, por exemplo, o quarto dela é cheio de pôsteres, de modelos, de mulheres loiras, loiraças, assim, lindas, com corpos maravilhosos e tudo mais. E na escola dela tem um grupo de quatro meninas que ela chama de As Lindas. Essas meninas, As Lindas, são aqueles estereótipos de meninas de filmes que são líderes de torcida, são lindas. É, sempre tem, sempre tem. Namoram os líderes dos times de futebol da escola. Futebol, basquete. Elas passam no corredor e ficam... Olha como a gente é linda, como a gente é maravilhosa, olha quanto a gente gasta no shopping e tudo mais. Mas, enfim, essas são as lindas. E a Sarah tem uma grande admiração por essas lindas. Porque, bem, elas são lindas. E a Sarah valoriza muito a beleza. A Sarah tem uma amiga que é a Abby. A Abby, ela é tipo... Não, é Abby Camargo, tá? É Abby, A-B-B-Y. A Abby, ela é uma menina muito estudiosa. Ela é uma menina que usa óculos, uma roupa um pouco mais normal, mais contida e tal e tudo mais. E ela é uma menina que não dá bola pra essas coisas que a Sarah dá, sabe? Ela é uma menina que ela se preocupa mais em aprender e foca mais no sonho dela de um dia ser uma grande pesquisadora e tal. E a Sarah olha pra ela como quem diz assim, mano, tu é uma menina bonita. Tu é uma menina que nasceu bonita, diferente de mim. E tu tá aí, sabe, andando de óculos, andando com todo esse travafado e tal, não sei o que. E por que tu não aproveita, te arruma um pouco, fica linda e tal? Mas a Abby não dá muita bola pra isso. A Abby simplesmente quer ser normal e tal, quer estudar e tudo mais. E a Sarah um dia, ela tá conversando com a Abby sobre essas coisas e a Abby dá um toque nela. Fala, né, Sarah, na escola, durante o recreio, né, durante o intervalo. Ela fala, Sarah, você tá dando muita bola pra essas coisas. Seu quarto tá cheio de fotos, de modelo e de mulher e tudo mais. Dá um tempo, né? Dá um tempo. Vai, sabe, vai se levar um pouco disso. Vai dar bola porque realmente importa e tal. Aí a Sarah acaba discutindo com a Abby por causa disso. Aí ela briga, né? Fala, ah, e você que até hoje continua gostando de cavalo e de boneca e dessas coisas todas aí que a gente brincava quando era criança, de pônei. Então, ó, você fica aí no seu mundinho, para de julgar o meu que eu tô indo embora. Sarah e Abby brigaram. E aí quando a Sarah estava indo embora, ela... A Sarah, tadinha, ela só comia salada porque ela queria emagrecer, né? Ela tinha aquele negócio, aquela obsessão por emagrecer, por estar no peso ideal. E aí como ela era meio gordinha, ficava só comendo salada, pepino e cenoura. E quando ela estava indo jogar a comida no lixo, né? Que ela tava brava, tinha brigado com a Abby. Ela acabou se deparando com um menino chamado Mason. O Mason era o crush dela. Era o menino que ela olhava e falava, nossa, que lindo ele é meu crush, eu adoro ele. Só que qual que é o lance? Ela acabou esbarrando nele com a bandeja de comida, de salada. E aí caíram algumas comidas na roupa do Mason, né? E o Mason, ei, olha por onde anda. E aí ela, desculpa, 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 isso aí ocorrendo. Então o dia tinha sido muito ruim pra Sarah, né? Ela olhou, mais uma vez, as lindas que estavam lá na mesa dos populares, como ela fala, né? Aquelas quatro lá conversando e tal. Ainda brigou com a Abby e ainda esbarrou no menino que ela gostava, sabe? E derrubou salada nele. Tinha sido um dia horrível pra Sarah. Então o que a Sarah fez? Ela decidiu não pegar o ônibus pra escola e foi... Da escola pra casa, né? Não pegar o ônibus pra casa e ela foi a pé pra casa. E no caminho para a casa dela tinha um... Como é que eu posso dizer? Um entulho, sabe? Tinha um terreno, um descarte de automóveis, tá? É um terreno gigantesco onde tem vários carros quebrados. É um cemitério de automóveis. Quando o automóvel quebra, eles jogam naquele cemitério de automóveis, entendeu? Um lixão, um latão assim, sabe? Tinha um monte de carro, um monte de peça metálica e tal. E a Sarah olhou pro lado, naquele cemitério de automóveis, e no meio de alguns automóveis tinha um braço. E ela podia ver que não era um braço comum, sabe? Era um braço que tinha algo estranho. Então a Sarah olhou, portanto ela é destrancada, ela entrou, viu aquele braço e ela viu que era um braço robótico, era um braço metálico, prateado, assim, sabe? Um braço com o que parecia de alguém, parecia um braço humano, mas era um braço metálico. Aí ela foi desentulhando, desentulhando, desenterrou e ela pegou e ela viu que era uma boneca. Era uma boneca grande. Era uma boneca um pouco maior que ela. Na mesma hora que eu li ali, eu pensei, ah, é a Baby, né? Porque o que acontece? O livro descreve ela como sendo uma boneca um pouco maior do que ela. Uma boneca com maquiagem de palhaço, só que uma maquiagem de palhaço que deixava ela bonita e não feia, sabe? Com duas Marias chiquinhas e tudo mais, e uns adornos, assim, como se fosse uma roupa de menina e tal. Eu pensei que era a Baby, mas vocês vão ver que não é daqui a pouco, tá bom? Enfim, ela levou pra casa essa boneca e quando ela levou pra casa, à noite, assim, ela chegou lá em casa, levou a boneca. Ela morava com a mãe dela, né? Ela não mostrou a boneca pra mãe dela. A mãe dela chegava às seis em casa, então ela foi antes pegar a boneca lá e trouxe a boneca lá pra casa, do lixão. E aí ela apertou um botão de ligar e a boneca ligou e a boneca olhou pra ela e disse Olá, amiga! E aí ela olhou, Olá? Como assim a boneca tá falando comigo? Pera aí, a boneca é um pouco muito, sei lá, muito avançada pra mim, talvez? Qual o seu nome? Aí ela, Sarah. E a boneca, Olá, Sarah. E a Sarah, Meu Deus! Ela decorou meu nome. Como assim? Uma boneca ultra avançada, mega, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí a boneca começou. E aí, tudo bem? Como é que você está? Eu quero saber mais sobre você e tal. Eu queria te agradecer muito. Você acabou de realizar o meu sonho mais profundo. Você me tirou daquele lixão. Eu estava fadada a ser descartada como qualquer automóvel. Mas você foi lá e me resgatou, Sarah. Muito obrigada, muito obrigada. E agora eu vou te realizar um desejo. É, pois é. Virou a ladinha. Porque eu resgato um animatrônico. O animatrônico faz um desejo. Mas enfim, ela já falou, vou te realizar um desejo. E a Sarah olhou pra ela como quem diz assim. Não, Sarah. Já levei fé. Tá bom, tá. E ela, não, peraí. Eu vou te realizar um desejo. Vai, pede o que tu quiser. Vamos, Sarah. Manda. Aí a Sarah começou a pensar. Olhou pros posteiros de modelo ao redor do quarto dela. E ela, tá. Eu queria ser linda. E aí a boneca, né. Ela falou assim. Ah, você quer ser linda? Ah, eu vou te conceder esse desejo. O meu nome é Eleanor. Eleanor. É o nome daquele animatrônico. Eleanor. Então não é a Baby. É a Eleanor. Parece a Baby, mas é a Eleanor. Então, eu vou te conceder esse desejo de ser linda. E aí a Sarah. Tá, tá bom. Beleza. Eu tenho mais coisa pra fazer. Então se você não se importa, é a Eleanor. Peraí. Fica tranquila. Não se preocupa. Que até a hora de você ir dormir, eu vou vir com um plano pra você ser linda. E a Sarah. Tá. Tá. Mas lá. Daí a Sarah foi lá. Jantou. Estudou. Vem as coisas que tinha que fazer. E aí na hora de dormir, ela chegou e a Eleanor estava lá esperando ela. Oi, Sarah. Nossa. E a Sarah falou. Que boideira, meu irmão. Então a Eleanor falou assim. Então, Sarah. Eu tô com um plano pra você ficar linda. E vai dar certo. Mas você tem que fazer exatamente o que eu disser. Tá bom? E a Sarah. Tá. Beleza. O que que foi? Então, é o seguinte. Ó. Primeira coisa que vai acontecer é o seguinte. Ó. Tá vendo esse colar aqui? E aí ela mostrou um colar pra Sarah. Era um colar que tinha um pingente em formato de coração. Bem bonitinho, sabe? Daqueles que as meninas usam e tal. Ela falou. Ó. Tá vendo esse colar aqui? Eu vou dar ele pra você. Você vai usar. E você nunca mais vai tirar ele. Tá bom, Sarah. Você me promete que você nunca mais vai tirar esse colar. Aí a Sarah pegou o colar. Falou. Tá. E botou o colar. E o colar era bonitinho. Então a Sarah pensou. Tá. Beleza. Eu vou botar. Vai. Tá bonitinho o colar. Vai. Beleza. Botei. Azar. E agora? Aí a Eleanor falou. Ok. Agora é o seguinte. Eu vou te colocar pra dormir. Vou cantar uma canção pra você ninar. E você vai dormir. E quando você acordar. Você vai estar um pouco mais bela. E depois isso vai se repetir. E de novo. E de novo. E de novo. Dia após dia. Tá bom? Aí a Sarah. Eu ia falar a Sarah. Aí a Sarah. Tá bom. Vamos lá então. Aí a Sarah deitou. E aí a Eleanor começou a cantar uma canção de ninar pra ela. Cantava, cantava. E aí a Sarah achou estranho porque no final da canção ela já tava dormindo. Nem terminou a canção ela já começou a dormir. E dormiu igual uma pedra. Aí quando ela acordou. Ela olhou pra Eleanor. A Eleanor tava lá num canto da sala. E ela tava desligada. Apesar de ela estar com o botão desligada. Ela tava desligada. Por um lado assim. Sentada no chão. Desligadona. E a Sarah olhou pra baixo. E aí. Peraí. O que que tá acontecendo aqui? Ela olhou pros braços dela. Ela reparou que os braços dela estavam mais finos. Os braços dela tinham emagrecido. Os braços dela aqui, principalmente, estavam bem mais finos. E as mãos dela, os dedos dela tinham aumentado. As unhas dela, que eram bem pequenininhas, agora estavam mais ovais, assim, lindas. Ela tava com mãos lindas e unhas lindas. E aí ela foi no banheiro, se olhou no espelho e o resto tava tudo igual. Os braços estavam maravilhosos, mas o resto tava tudo igual. Mas ela começou a lembrar do que a Eleanor tinha dito pra ela na noite anterior. Ela pensou assim. Peraí. Ela falou que eu vou ficar mais linda aos poucos. Isso quer dizer que amanhã talvez eu fique mais linda. Tá aí. Amanhã talvez eu fique mais linda. Ela foi lá tomar café com a mãe dela. A mãe dela olhou as mãos dela, né? Realmente ela disse assim. Ah, olha só. O que aconteceu aí com as tuas unhas? Ah, mãe, eu tô tratando minhas unhas. Ah, tá legal. Tô tomando vitamina. Show. Bacana. Beleza e tal. Então, como a mãe dela tinha notado, né? Que as mãos dela estavam mais bonitas. E os braços mais finos. Dava pra ver que aquilo não era pira da cabeça da Sarah. Sarah, realmente aquilo estava acontecendo. Os braços dela realmente tinham se modificado. Olha que coisa bacana. Então, ela foi lá. Teve a aula e tudo mais. E aí, durante a noite, ela chegou em casa. E aí, ela percebeu que a Eleanor só se ativava à noite. Ela ficava o dia inteiro desligada, parada num canto. E aí, à noite, ela se ativava de novo. Fazia uns movimentos e tal. Voltava. Opa. Oi, Sarah. Tudo bom? Voltou pra casa? Gostou dos braços novos, Sarah? E a Sarah, sim, eles são maravilhosos. Muito obrigada. Eu gostei demais. E agora? O que tem que fazer? Rapaz, será que essa boneca implantou um braço de uma outra pessoa nela? Vamos descobrir. Bom, a primeira coisa, Sarah, que você tem que fazer é não tirar esse colar. Você está me ouvindo, Sarah? Você não vai tirar esse colar nunca, jamais. E ela, não. O segredo é o colar. Se ela tirar, dá ruim. O colar, ó. Tá vendo? Tá, beleza. Não tira o colar. Show. Agora é o seguinte. Eu vou cantar mais uma canção de lindar pra você. Amanhã de manhã você vai acordar mais linda ainda. Ela foi lá, cantou a canção de lindar pra Sarah. Sarah dormiu. Quando a Sarah acordou, ela olhou pras pernas dela. As pernas dela estavam mais magras e curvadas. Ela estava com aquelas curvas que as meninas adoram ter. Sabe? Aquelas curvas de menina. Ela estava com um bumbum um pouco mais redondo também. As coxas dela estavam mais fortes. A perna de mulher, assim, muito bonita que ela estava. Ela olhou aquelas pernas e ela pensou, meu Deus, o que que tá acontecendo? Minhas pernas estão lindas. Aí o rosto dela continuava igual e tudo mais. Mas a perna dela aqui estava maravilhosa. Ela olhou aquilo e pensou, nossa, que coisa mais maravilhosa. E aí ela foi pra escola mais uma vez pensando, nossa cara, tá tendo um milagre aqui. E ela começou a ficar cada vez mais confiante. Ela andava na aula da escola e tinha mais confiança. Ela estava mais feliz. Ela transbordava a felicidade. Tanto que em um determinado momento ela acabou esbarrando com o Maison, que é o crush dela. E dessa vez o Maison olhou pra ela e sorriu, assim, sabe? Tipo, falou, olha, a gente tem que parar de se encontrar assim, se esbarrando, né? E ela é, pois é. Ela chegou em casa de novo. E aí, Léonor, e aí, gostou das pernas? Gostei, meu Deus, e agora qual que é o prazo e tal? E aí, mais uma vez, não tira o colar, tu vai acordar de manhã e tu vai estar mais bonita. No outro dia, já era aqui, em cima. Ela estava bem mais magra. Ela estava mais magra e com uma protuberância aqui em cima, sabe? Na região do busto, ela já estava com os seios maiores. Do nada, os seios maiores, ela ganhou uma siliconada do nada, assim, sabe? Mas, enfim, é óbvio que não ficou nada muito grande, mas ela já tinha umas curvinhas que pra uma menina da idade dela eram extremamente aparentes. E aí, ela foi cada vez mais chamando a atenção na escola, ela fez a amizade de volta com a Abby, elas acabaram se entendendo de novo, né? Se desculparam e tal. Nesse momento, as lindas, lembra das lindas? As lindas começaram a olhar pra ela, elas começaram a perceber ela, não falaram nada, mas começaram a perceber ela, ela estava começando a ser notada. E aí, naquela noite, ela chegou em casa e, de noite daí, falou com a Eleanor e a Eleanor. E aí, gostou agora da sua parte de baixo aqui? Tô louco, mano. Gostei. Daí a Eleanor falou pra ela assim, tem mais alguma coisa que você não gosta de você? Ela falou, ah, meu nariz. Não gosto muito do meu nariz. Meu nariz é de batata, ela fala. É um nariz, sabe aqueles narizes gordinhos, assim, de batata e tal? Ela tinha um... Daí ela falou, tem certeza que você quer tirar, que você quer arrumar esse seu nariz aí do jeito que ele tá? Porque, assim, vão mexer no seu rosto, geralmente as pessoas vão começar a notar mais e tal. E eu posso deixar o seu rosto bem mais bonito, seu rosto fininho, seu nariz bonitinho e tal. Seus olhos aqui, eu posso arrumar as suas bochechas e tal. Aí, a primeira preocupação da Sarah nessa hora foi com a mãe dela. Aí, a Eleanor falou, não, com a sua mãe não se preocupe, é que a sua mãe não vai notar. Porque, pros olhos de uma mãe, a filha é sempre linda, então não tem que se preocupar com a sua mãe, sua mãe não vai notar. Mas os outros vão. Os outros na rua vão notar que você deu uma mudada, realmente. E a Sarah falou, não tô nem aí. Não tô nem aí, eu só quero ser linda. E aí, mais uma vez, a Eleanor falou, então não tire o colar, jamais, nunca na sua vida, e vamos botar você pra dormir. Foi lá. A Eleanor botou a Sarah pra dormir. Quando a Sarah dormiu, ela acordou. E aí, meu amigo, aí ela tava com a vida realizada. Porque ela chegou no espelho, se olhou, nariz dela fininho, fininho, fininho. A bochecha aquela, sabe, mais alta, assim, como de uma mulher linda. Os olhos azuis dela estavam bem mais em destaque. O queixo dela fininho, o rosto maravilhoso. Ela tava linda. Ela tava a menina que ela sempre quis ser. E todos os dias ela agradecia a Eleanor por isso. Ela dizia, obrigada, Eleanor, muito obrigado, muito obrigado. Eu tô curioso pra saber, tô curioso pra saber o que que vai acontecer quando ela tirar o colar. Porque, cara, tá falando muito desse colar. Pode ter certeza que esse colar vai ser tirado de alguma forma. De repente a própria Eleanor vai lá e tira, né? Ou não, sei lá. As amigas, as lindas, no caso, de repente, com inveja vão tentar tirar. Não sei, eu tô especulando aqui antes do vídeo acabar. Vamos ver. Você me salvou, você me salvou, você merece e tal. Você tá feliz? E ela, tô, então eu tô feliz também. A contínua de pesado não é à toa. Você tá linda agora. Então, ela chegou na escola naquele dia e as populares, né? As lindas, convidaram ela pra sentar com elas. O sonho dela era isso. Elas estavam realizando o sonho da Sarah. Ela finalmente foi convidada pra sentar na mesa das populares, das lindas. E elas conversando, obviamente, sobre coisas futas. E você viu que o fulano falou, pois é, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí elas chegaram pra Sarah e começaram a fazer um monte de perguntas. Perguntavam, onde que sua mãe e seu pai trabalham? O que que você, o que que eles fazem? O que que você faz na hora livre? Começaram a fazer um monte de perguntas como se tivessem, sabe, fazendo um teste com ela pra ver se ela poderia entrar no grupinho delas. Aí elas, tá, pode entrar no nosso grupinho. Domingo, a gente vai no shopping e você tá convidada. Vamos lá, então. Opa, beleza e tal. Aí quando ela saiu dali, a Abby, né, aquela amiga dela do Jardim de Infância, chegou pra ela e falou, olha, não tô gostando disso. Por quê? Você tá com inveja de que eu tenho novas amigas? Não, eu não tô gostando que elas tão fazendo você fazer um vestibular pra você andar com elas. Elas tão te fazendo um milhão de perguntas, você tá respondendo tudo, você tá sendo basicamente uma cobaia pra ver se você pode entrar no grupo delas. Isso que elas tão fazendo com você não é justo. E ela, ah, ah, mas eu tô, eu quero, pronto, é isso aí. Eu quero andar com elas e pronto. Então elas brigaram de novo e aí cada uma foi pro seu lado. Aí, foi nessa hora que o Mason, o crush dela, né, o crush dela olhou pra ela e falou, e agora que ela tava linda, ele tava interessado, né, aquela coisa. Ah, claro. Ele chegou pra ela e falou assim, olha, você não quer pegar um cinema aí no fim de semana? Vamos comer uma pipoca e tal, um restaurante e tal? Vamos. E aí, eles fizeram isso, foram no cinema, tiveram um encontro e tal. Ela tava realizada, teve um encontro com o crush dos sonhos dela. No domingo, ela foi no shopping com as lindas e viu que as lindas eram meio otárias, até porque elas ficavam bagunçando as lojas. Mas, enfim, ela teve um fim de semana excelente. Foi com o crush do encontro, foi com as lindas no shopping e aí, naquela noite, quando ela foi dormir, ela falou, Eleanor, tive o melhor fim de semana da minha vida, muito obrigada, muito obrigada. Eleanor, tamo junto, se você tá feliz, eu tô feliz. Não, tira o colar, hein, é nóis, isso aí. Aí, a Sarah foi dormir e ela teve um pesadelo. Ela teve um pesadelo que ela estava, mais uma vez, no mesmo encontro com o Maison, lá no cinema, só que da mesma vez do Maison, era a Eleanor. E a Eleanor olhou pra ela e ela abriu a boca e ela tinha presas, dentes pontudos. E aí, a Sarah acordou e, quando ela acordou, ela viu que a Eleanor tava do lado dela, na cama, assim, olhando pra ela, o tempo todo, olhando pra ela, bem na cara dela. E a Sarah, assim, que isso? E aí, a Eleanor respondeu, Ué, toda noite eu tô aqui. Você nunca notou? Toda noite eu tô aqui do seu lado, te protegendo, te vendo. E aí, a Sarah, mas por quê? Ué, pra te proteger. Me proteger do quê? De qualquer coisa ruim que venha acontecer com você. E a Sarah olhou assim, meio que com quem não sabe o que fazer, sabe? E aí, a Eleanor olhou pra porta, Você prefere que eu fique na porta? E a Sarah, sim, por favor. Daí, a Eleanor foi pra porta, e aí a Sarah, com muito custo, voltou a dormir. Daí, ela foi na escola naquele dia, sentou mais uma vez com as maravilhosas, com as lindas, né? E aí, elas foram levar a comida delas pro lixo, né? Porque lá nos Estados Unidos, você tem uma bandeja, e quando você termina de comer, você tem que levar a bandeja pro lixo, pra tirar os seus restos. Antes delas irem, a Abby foi lá. A Abby foi pro lixo e foi jogar o lixo, né? E aí, elas olharam pra Abby e disseram assim, entre elas, Nossa Senhora, olha como essa horrorosa se veste, meu Deus do céu, coisa horrível. E aí, a Sarah olhou e falou, É, ela é meio que minha amiga de infância, assim, sabe? E aí, elas disseram assim, É, mas essa amiga de infância se veste muito mal, se veste igual uma pobre, não sei o quê. E a Sarah, uma polonata, ficou quieta. Aí, chegou a hora de elas levarem a comida pro... A bandeja pro lixo, E quando a Sarah foi levar a bandeja pro lixo, Ela escorregou em alguma coisa no chão. Ela escorregou e... Caiu de costas. No que ela escorregou e caiu de costas, Todas as lindas ficaram rindo da cara dela, sabe? Ah, caiu, trouxa, caiu, Ela caiu, ela caiu, ela caiu. Ao invés de ajudar ela, estavam todas rindo. E a Sarah, ela tava meio que desacordada, assim, sabe? Nossa, ela falou, Nossa, meu Deus do céu, quase me ferrei aqui. Eu tô... Não consigo enxergar direito as coisas, o que tá acontecendo? Tô meio tonta. Ela conseguiu enxergar as lindas de novo rindo. Ah, e aí, depois, em um momento, as lindas pararam. E fizeram assim... Peraí. O que que tá acontecendo com o corpo dela? E aí, elas se apavoraram e começaram a sair correndo, gritando. E a Sarah, sem entender o que tinha acontecido, Aí a Abby, né, chegou do lado dela, Deu a mão pra ela e ajudou ela a levantar. E a Abby tava olhando pra ela, apavorada também, Com uma cara, assim, tipo... Meu Deus. E a Sarah, o que que foi? O que que foi? Daí a Abby... Você esqueceu isso aqui. E aí, quando ela mostrou o que tinha na mão dela, Era o colar. Era o colar que a Eleanor tinha dado pra Sarah e disse pra ela, Nunca, jamais tirar. Pô? Aquele colarzinho dela, naquele momento, Tinha sido arrebentado na queda. E aí, a Sarah olhou aquilo, E depois que ela viu que ela tava sem o colar, Ela olhou pra baixo e olhou pras pernas dela. As pernas dela já não eram mais pernas humanas. Ela começou a ver que, na verdade, ela não tinha pernas humanas. Ela tinha várias partes metálicas, Sucata, partes de bicicletas quebradas, De carros quebrados, formando pernas. Mas, patota, aquilo, aquele colarzinho que ela estava usando, O livro não diz isso, tá? Mas fica bem claro pra nós que somos inteirados de Five Nights at Freddy's. Aquele colar, aquele pingentezinho de coração, Era, na verdade, um disco de ilusão Que tem na franquia Five Nights at Freddy's, Que faz as pessoas verem coisas que não estão lá. Era, provavelmente, um disco de ilusão que emitia frequências sonoras, E que faziam as pessoas enxergar ela, E ela também enxergar, né? Como se fossem pernas de mulher de verdade. Mas, na verdade, era tudo metal, sucata. Então, ela foi correndo pra casa, E conforme ela ia correndo pra casa, Mais partes do corpo dela iam se mostrando que eram tudo metal, E, de repente, os braços dela começavam a ficar metalizados, E a própria voz dela começava a ficar uma voz de robô. Sabe aquela voz de robô bugado? E ela chegou em casa, a mãe dela não estava, Porque a mãe dela trabalhava até as seis, E ela começou a berrar, Eleanor! Eleanor! E a voz dela bugando de novo, Como ficando, Eleanor! 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 E aí, a Eleanor não estava no quarto dela, Não estava em lugar nenhum, Ela procurou na garagem, também não estava, E aí, ela viu um armarinho, Lá no topo da garagem, Que ela pensou, Olha, se alguém do tamanho dela fosse se esconder, Se esconderia ali. E aí, quando ela abre aquele armário, Caiu um monte de sacolas no chão, Várias sacolas, E o que tem nessas sacolas é extremamente horrível, Porque lá ela encontra braços humanos, Pernas humanas, Intestinos, Fígado, E o nariz dela antigo, O nariz de batata, O mesmo nariz que ela tinha, Aquele mesmo nariz, Tudo em sacolas cheias de sangue, E aí ela ouve uma risada atrás, E a Eleanor aparece atrás dela, E aí, depois de um tempo, A própria Sarah não consegue mais se mexer, Porque ela é tudo um bando de sucata, Ela tinha virado sucata, E aí ela acaba desmoronando no chão, Como um monte de sucata, A Eleanor, ao longo das noites, Vinha fazendo cirurgias, Na Sarah, Tirando o braço dela, E repondo, Quase que eu acerto, E ele disse que a visão fazia com que ela visse uma parte de corpo, Todas as noites a Eleanor vinha fazendo isso, E a Eleanor olhou para ela, Bom, eu realizei o seu sonho, Sarah, E aí, A Sarah viu que ela tinha, A Eleanor também tinha um pingente em forma de coração, Aqui um pouco abaixo do pescoço, E aí a Eleanor apertou aquele botão, E ela virou exatamente a mesma Sarah de antes, A Sarah gordinha, A Sarah com nariz de batata, A Sarah que não era tão atraente, E agora ela falou assim, Eu realizei o seu sonho, E agora você vai realizar o mesmo, E aí a Eleanor fecha a porta da garagem, E a Sarah fica lá dentro, E eventualmente acaba morrendo, Isso foi muito pesado sim, Porque agora a Eleanor está assumindo provavelmente o papel de Sarah na escola, O corpo que antes para Sarah não era tão atraente, Agora a Eleanor está usando na sua nova vida, Ela praticamente roubou o corpo da Sarah antigo, Cara, pesado né, Eu sei que é muito pesado, Você vai ver em terceiro capítulo, E agora vai lá, Língua na descrição, Promoção da loja, Compre duas camisetas, Leve a terceira de graça, E o frete grátis, Aproveita essa promoção insana, Vai agora, Não perde tempo, Link na descrição, Vamos, Dá para levar todas as camisetas de Five Nights at Freddy's nessa promoção, Vai lá agora que eu garanto que você não vai se arrepender, Vamos lá, Vamos o Dali, Bora! Cara, eu fiquei tão tenso aqui, Meu Deus, Essa história me deixou tenso, Na moral, Eu nem prestei atenção nesse final dele, Do jabá dele, Cara, Assim, Eu meio que, Sei lá, Eu imaginava alguma coisa assim, Eu não imaginava, Eu não imaginava essa questão do disco, Porque eu não lembro de toda a história, De Five Nights at Freddy's, Eu sei que tem uma parte aí, Que realmente tem as ilusões, Mas eu não lembrava disso, Então, Quando tem um tempo que eu não, Não estava assistindo isso aqui, Eu não me lembrava, Mas eu imaginava, Que era alguma coisa do tipo, De ela, Sei lá, Ela falava, Ela falava que ia desmaiar ela, Alguma coisa assim, Fazer ela dormir, Tanto que ela dormia um sono pesado, Isso lembra, Tipo, Muito, Manestesia geral, Eu já tomei uma anestesia geral, Já, Para fazer uma cirurgia no, No joelho esquerdo, E cara, Eu apaguei muito rápido, Eu tomei a anestesia, De uma forma que, Cara, Eu acho que passou 10 segundos, Já estava dormindo, Então, Eu imagino que deve ser mais ou menos, Isso que ela deve ter passado, Né, Ao ponto dela não sentir dor, O preço da fuletilidade, Você viu que ela queria ficar linda, A qualquer custo, E isso acabou causando, Provavelmente, A vida dela, Isso nos deixa uma mensagem, Também, De como não ser, Ou, Do que tipo de coisa, Não ficar desejando, Ao ponto de entregar a própria alma, Né, O negócio é doido mesmo, Cara, Pesado, Pesado, O negócio é doido mesmo, Ó, Vem, Olha só, O negócio é doido, Então assim, Eu espero que vocês tenham curtido, Tá bom, Vou ver, A outra parte, A terceira parte, Não hoje, Porque, Já está de noite aqui, Eu não vou trabalhar, Mas, Eu espero que vocês tenham curtido, Tá, E o link desse vídeo, Com a cabeça, Se tiver, Está na descrição do vídeo, Para vocês lá, Deixa o like, Para o cara, Que ele não merece, Tá bom, Eu vou ficando por aqui, Muito obrigado a todos, Aguada, Deem mais vídeos, Do Negão, Até a próxima, E valeu, Se inscreve no canal do Negão, É o melhor que você faz, A espada dele é forte demais, A espada dele é forte, A espada dele é forte, A espada dele é forte, Obrigado.